Música E ai niggles tranquilos, sejam bem vindos aqui nesse de mais um vlog E hoje mano nesse vídeo aqui vai ter uma parada muito, muito, muito épica Não, hoje eu posso dizer que eu acho que a gente passou dos limites Na real não, nós estamos sendo os niggles, isso sim cara Primeiramente já é importante avisar vocês que a gente está sendo niggles Mas é uma parada tão ao extremo que a gente não recomenda ninguém fazer isso em casa E a gente está fazendo aqui sobre supervisão de profissionais Então não façam em casa Porque basicamente hoje é o dia que a gente quer pintar a nossa casa Só que a gente não ia pintar de um jeito normal Vamos pegar o pincelzinho aqui e passar a tinta, isso é meio chato né Então a gente já preparou a nossa casa e olha como ela está preparada para pintar E como vocês viram aí ela está toda preparada Porque a gente não vai pintar com pincel como a gente falou Vocês já viram aí no título que hoje a gente vai usar a arminha de paintball para pintar a legal aula Exatamente, vai rolar aqui uma disputa entre eu e o Igor Só que o foco não é disputa do paintball acertar um outro E sim as paredes e pintar de uma forma totalmente rusca e moderna Uma rede contemporânea né Aqui estão as nossas belezinhas que vão ajudar a gente a pintar a casa Acho que está travada Está travada né cara E assim vai ficar pintado E como vocês perceberam aqui Faz uma coisa para agregar a casa A gente montou a logo em papelão Pegado Conforme tiroteio for rolando A gente vai pintando ali no final sem tirar Tomara que exista uma logo ali Eu acho que vai ficar bem bonito essa casa Vai dar um estilo totalmente diferente Pintado, meio joado Vai ficar muito irado Eu nunca vi isso antes Mas então já se inscreve no canal se você ainda não é o Niggle Porque mano, o Niggle é isso daqui Mano, vai ser muito tarde nesse vídeo Eu estou muito ansioso e nervoso cara Eu já dou um tiro para o teto Vai me pensar melhor Não Você tira para o teto É só as paredes Então já deixa o like também se curtir Espera, estoura o like Vamos estourar o like Porque meu Deus Eu estou cagado Eu estou meio nervoso também Mas eu sei que no final vai ficar tudo muito lindo Vai ficar maravilhoso Então agora a gente vai se equipar Porque a gente não vai obviamente A gente não quer morrer hoje É, o paintball querendo não A pressão forte Então quanto mais casaco Mais camada de roupa Menos de dor a gente vai sentir E aí a gente vai tentar fazer alguns modos de jogo Para pintar mais a casa do que se acertar O estímulo não é acertar a outra Sem pintar a casa Mas tem que falar que ela discutir Só que vai ter aquela tensão De tomar um tiro de paintball No meio da guerra Mas antes de começar aí a guerra Que isso mano A gente tem que testar se realmente Essas armas pintam a nossa casa Nada é melhor do que começar pelo logo né cara Beleza Mas tem aqui o Sem querer As crianças não brinquem com a arma de paintball Porque vocês viram já tenho certeza Exatamente Eu quero que essa logo fique muito tirada Bem pintada mano Mas só tem um problema Que essas bolinhas não são feitas por essa arma Mas elas atiram Vamos ver se elas estão aqui ó Dá 60 tiros Que isso mano Que bom O cara está logo colorido Mano vai ficar muito tirado Já começou Tá ficando muito bonito Olha isso É muito tirado Se alguém não ligar pra frente Mano Que que a gente está fazendo Que que eu estou fazendo na minha vida Vamos pegar as rosas Para completar logo A gente trocou a bolinha para a rosa Porque ela é maior Então ela está com a pressão muito maior Ela é feita para essa arminha aqui Então ela vai ser muito forte mano Vamos completar essa logo Vai ficar marcado Boa Alem Alem mandou uma temenda na cara Alem tá atacando ali ó Vai atacar Nossa senhora Alem voltou em mim cara Parece que tem só no Pera aí Olha aquele azul mano Querido vamos ter pausinho Porque agora é a hora que está lá Eu nunca vi o cara tacar na mão Calma A segunda parte agora vai ser fazer um desenho Cada um aqui na casa tem jeito que está fazendo um desenho contido Beleza Então eu vou começar aqui Todo mundo tem que tentar adivinhar Felipão Ah é isso Você vai ter essa parte de adivinhar Todo mundo vai tentar adivinhar Eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu quero Legal escultura cara Vamos lá É uma carinha sorrindo Não é o Aguentei Felipão acertou Mentira É um alien aqui ó Olha pra cara dele ali Olha pra cara aqui É um alien Ficou bonito Quem é o próximo? Vai lá Ficou bem próximo Sou eu Então agora é minha vez Eu já sei o que eu vou desenhar mano Partiu Eu não sei se eu vou conseguir fazer Vamos tentar Aí Não Aí não Pera aí Olha esse tiro Não não Pera aí Olha o tiro que saiu mano Que que foi isso? Tendo um probleminha com a pressão Vamos transferir aqui pra lutar Vamos lá então Continuar meu desenho Seguer só explodir por favor Acabou o gás Acabou o gás E o gás se foi Que beleza Agora eu tenho que trocar o gás Porque meu desenho era cachorro Nossa Com a beleza Olha eu tentei começar o cachorro aqui ó O rostinho dele O nariz Os olhos E a orelha Mano Você não tá vendo o cachorro? Tá vendo o cachorro? Então olha Com muito esforço Eu tô vendo uma borboleta Não tem como nada aí Olha mas as grandes obras são né Vendedores Abstrata Um milhão Um milhão Abstrata Certeza Isso aqui se você pegar a velocidade do vento Que foi atirada essas bolas Estimar que daqui a alguns anos O Neox vai ser conhecido como Ele Neox Essa obra vai valer mais de 220 milhões de dólares É isso? Olha eu avaliaria os 100 milhões de dólares Então acho que tá valendo a bola 100 milhões de dólares Agora 102 milhões Ah Que estilo? Que estilo Beleza Essa obra de arte ficou linda Vamos trocar os filinos Então agora que é a vez do Filipão Mano Obra de arte que vai valer milhões Sem Eita Gente Eu não tô entendendo nada O que que é isso? Eu senti como uma pessoa É um aleijado Que não tem cabeça É um boneco de parede Você tá vendo? É um boneco de cabeça Aê Ficou bom Mais um bonito Ué E já vai? E já vai mandando Vai, Deusão Mas aqui ó Essa paredezinha aqui É um gato O que que é isso mano? É uma galinha É um cachorro É um cavalo É um porrão Mas tem um problema Tem um problema Se ele não fala Como é que a gente vê O que é? A gente deixa aí E as pessoas comentam O que que vocês acham que é isso aqui Olha eu vejo aqui Uma estação de trem Eu acho que vai virar Ah eu já sei pô Vira a cabeça de lado É uma liama Mano É isso Comenta aí o que vocês acham que é esse desenho Que eu não tenho ideia do que é Um dia a gente se descobre Quando ele aparecer A gente se descobre Isso Beleza Então só volta você Eu vou te considero a parede das frases Você vai fazer o desenho Essa parede aí mano Soca pra cá Acabou a bala Se ele não quiser acabar com um gás Eu já sei Já sei Já sei A cabeça aqui Aqui são É o braço E aqui a cauda É um dragão do mar Quase isso O que que era? Era um bumerangue É um bumerangue Quase isso É um bumerangue mano Eu acho que aí já viu Que ninguém aqui tem dom artístico A fazer tiro Zero Literalmente zero Vou negar que o meu ali ali Vai ficar bonitinho ali Não O meu cachorro Eu gostei bastante É Seu cachorro ficou bom O stick figure aqui Tipo dando Sem cabeça Ficou bacana Aquilo ali Que a gente nunca vai saber o que é E o suposto do bumerangue Do vírus ali Então mas acho que agora Todo mundo mostrou Que não tem dom artístico Zero Zero dom artístico E chegou a hora da gente fazer a guerra É a guerra que vai ser Que vai mais pintar a casa Porque vai ser Tira pro lado Tira pro outro Vai ser uma doideira Faz tudo quanto a lado Então vamos nos preparar pra guerra Então agora Definitivamente equipados Pra aguentar esses tirinhos aqui Porque agora vai ser hora da guerra Agora vai começar A gente preparou a sala aqui Com algumas casas Os tirinhos nossos Eles estão queimam roupas Então tem alguma coisa Pra gente se defender E é isso A gente vai ficar cada um de lado Corre e salve quem puder As armas estão carregadas E agora eu acho que a casa Vai ficar uma loucura de pintura Então agora Vamos começar a guerra Porque o negócio vai ficar insano Vamos começar 3, 2, 1, valendo! Falaram, para Alright! Eu desisti, eu desisti. Tomei na mão, tomei no ombro. Eu tomei um tiro mas apertei, mano. É isso aqui, eu verrei. Segurei o máximo mesmo, consegui te dou. producente! To tudo pintado e é isso! ROO! Ele doideiro, mano. Fiquei muito louco, galera. Nossa, eu tomei várias, você não tá entendendo Mas foi muito divertido, cara, que isso, mano A gente vai dar uma finalizada aqui pra mostrar o final, o resultado, como ficou pra vocês Mas ó, parabéns, parabéns Muito desfrutado, e lembrando que se vocês não fazem isso em casa, não inventem porque aqui tá fazendo tudo bem certinho Então é isso, agora olha como ficou o nível alto depois da pintura sua A casa ficou muito irada, mano, cara, eu curti demais, sério Já tava aqui no outro dia, porque a gente demorou muito pra arrumar essa casa, a gente não tô entendendo Limpar tudo demorou muito Depois do pentebol, ele até viu uma parada de jogar um pouco de tita na parede e tal Ficou uma coisa meio moderna, né? Como vocês viram aí nos takes, eu acho que ficou bem bonito A logo ficou bem definida, mas ficou uma arte abstrata Se você deixar um pouquinho ali, forçar assim, você enxerga aí a logo bem de boa Eu achei bonito, a gente botou também as nossas setas aí espalhadas pela casa, ficou bem maneiro Ficou uma parada muito boa com essa época E eu tive que ainda dormir aqui na sala, porque continua uma floresta no meu quarto Ele vai ficar um bom tempo até você tirar, cara Até eu tirar, tudo bem Mas está aí, nossa Van Gogh Eagle House Eu acho que o objetivo foi cumprir, entendeu? Van Gogh tá orgulhoso da gente, com certeza, cara E agora a gente tem que esperar secar, porque ainda tá um pouco morado essas paredes Mas a casa em si, vocês podem ver que ficou tudo limpinho Meu amigo, mas foi uma limpeza de horas ontem Mas eu curti muito fazer esse vídeo, foi muito irado E lembrando também, antes de você sair, quem ainda não tá participando do sorteio do iPhone X Que tá rolando, basicamente é só você dar like nesse vídeo Tá inscrito, ativar o sininho, dar print nosso direct no Instagram E se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um nigo, porque ó Somos outro nível, né? Nigo é outro nível, é outro nível Que é isso, galera Um beijo do Google aqui a vocês Um beijo do New York também a vocês Até amanhã Falou!